Olá boa noite aqui das Filipinas este vídeo é especial para Marcos Cesar Marcos Cesar temos nas Filipinas mas a pensar em você neste momento muito triste na sua vida que mãe é só uma que Deus esteja com você e espero que esteja bem amigo que este é um momento muito difícil e temos a pensar em você aqui nas Filipinas eu nunca deixaria de pensar em você amigo e muito obrigado de coração pelo nosso carinho e você está sempre no meu coração Marcos Cesar e Deus vai pôr a sua mãe num bom caminho temos a pensar sempre em você ok Antônia agora vai falar uma mensagem em inglês e Deus esteja com você amigos e nosso Senhor vai pôr a sua mãe no céu Marcos Cesar e Deus vai pôr a sua mãe no céu Marcos Cesar e Deus vai pôr a sua mãe no céu Marcos Cesar e Deus vai pôr a sua mãe no céu e isso é muito triste e espero que tudo seja bem e depois de... nós te amamos 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 de... então... então... condolences Marcos Cesar Marcos Cesar é um muito bom amigo é como uma família então... eu te amamos de... ok pessoal... este vídeo tem crianças a dançar aqui nas Filipinas tem música do Marcos Cesar ok... eu vou falar em inglês... em inglês não... ok... este vídeo contém de música de Marcos Cesar Marcos Cesar é este homem aqui com uma guitarra e... eu vou colocar ele cantando... Marcos Cesar vai cantar... vai ter vídeos dele... também vai ter fotos... de crianças dançando aqui nas Filipinas... isso e aquilo... vai ter tudo no vídeo... dedicado... ao nosso amigo... Marcos Cesar... e a sua mãe querida... que Deus a ponha no céu... Nossa Senhora... sempre com a gente... amamos você amigo... Marcos Cesar... e muito obrigado... pelo carinho... Olá... Amigo... Carlos Dias... aqui das Filipinas... a festa todo dia... um grande beijo para... Carlos Dias... Virginia Lule... Elsa Vance... Nicky... Pauli Beira... Luiz Cacá... da Testa Antana... aqui das Filipinas... a festa... e Marcos Cesar... um grande abraço... o meu coração... está a pensar em você... Marcos Cesar... a pensar em você... nesse momento difícil... Mua... Mua... em tornos... o meu coração... Em um... chico... tenho que amar as pessoas... pequenas... mas Carrieão... Nena... minha mãe... Tico! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou te encontrar, meu amor, vou te encontrar onde for. Estou me sentindo muito sozinho, sem você, sem seu carinho. Vem matar essa saudade, minha felicidade. Vem com seu sorriso lindo, vem com seu calor. Vamos viver o amor. Que o tempo não apagou. Não jogue fora a chance que hoje temos, por favor. Chegou o dia, chegou o dia. Vem me encontrar, meu amor. Vem, vem com seu amor. Vamos viver o amor. Que o tempo não apagou. Não jogue o dia, não jogue o dia. Chegou o dia, é a nossa hora, meu amor. Chegou o dia, é a nossa hora, meu amor. Chegou o dia, é a nossa hora. Chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Não está vestida de um sorriso E a saudade tem o nome dela A casa está vazia, as fotos na estante Fico a pensar em você a todo instante Não sai do pensamento, esse sentimento Vontade louca que eu tenho de te encontrar Pra falar do meu amor, pra dizer tudo o que sinto Pra dizer que ainda sou apaixonado por você Pra acabar com a solidão que você deixou em meu coração E trazer de volta a felicidade Eu te amo de verdade Sem você os meus dias não tem graça E o sol já não brilha intensamente Eu tento disfarçar, mas não tem jeito A saudade logo vem e me abraça É uma dor dentro do peito E essa voz que não quer calar Dizendo seu nome em todo lugar E esse meu desejo de ter você aqui Nesse domingo de inverno Pra falar do meu amor, pra dizer tudo o que sinto Pra dizer que ainda sou apaixonado por você Pra acabar com a solidão que você deixou em meu coração E trazer de volta a felicidade Eu te amo de verdade Usa das minhas canções Manhã fria, domingo de inverno E eu só querendo ter você aqui Nesse domingo de inverno Nesse domingo de inverno Nesse domingo de inverno Acordo de manhã e abra a janela Fico olhar o quintal da nossa casa A solidão está vestida de um sorriso E a saudade tem um novo... Nesse domingo de inverno Yeah, because I am easy, I'm easy like Sunday morning, yeah, because I am easy, I'm easy Like Sunday morning, yeah, because I am easy like Sunday morning, yeah, because I am easy Why do they want anybody to dance on me? I paid my duty to make it, everybody wants me to be what they want me to be I'm not happy when I try to fake it, no, because I am easy, ah, 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 I'm easy like Sunday morning, yeah, because I am easy I'll be safe like Sunday morning, oh, 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 oh I wanna be high, so high I wanna be free to know that you can do all right I wanna be free, just me Cause I am easy, ah, ah I'm easy like Sunday morning, yeah Cause I am easy, ah I'm easy like Sunday morning Cause I am easy, ah I'm easy like Sunday morning Cause I am easy, ah I'm easy like Sunday morning Cause I am easy, ah I'm easy like Sunday morning I am easy like Sunday morning Ooh Oh 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 Amém. 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 Eu adoro estar aqui com você, nessa hora do dia. A luz é perfeita, ao nascer e ao pôr do sol. Essa é a hora mágica, nosso amor não tem segredo, vamos amar sem medo. Essa é a hora mágica, nosso amor não tem segredo, vamos amar sem medo. Tudo é suave e brilhante quando estou com você, vamos brindar a esse amor. Que nasceu e cresceu, enfim floresceu com o tempo. Que nasceu e cresceu, enfim floresceu com o tempo. Agora quero convidar minha amiga Nelma Martins pra cantar comigo. Chega pra cá Nelma. Na dúvida confie em seu instinto e segue sempre seu coração. Seja honesta com você mesma e com quem você estiver. Essa é a regra de ouro pra manter esse tesouro, que é o nosso amor. Essa é a regra de ouro pra manter esse tesouro, que é o nosso amor. Tudo é suave e brilhante quando estou com você, vamos brindar a esse amor. Que nasceu e cresceu, enfim floresceu com o tempo. Que nasceu e cresceu, enfim floresceu com o tempo. Que nasceu e cresceu, enfim floresceu com o tempo. Essa é a hora a mais que o nosso amor não tem segredo, vamos amar sem medo. Essa é a hora mágica, nosso amor não tem segredo, vamos amar sem medo. Que nasceu e crescer. Seja honesta! Seja honesta! Seja honesta! Seja honesta! A CIDADE NO BRASIL 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 EU 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 SEGURA 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 PEÃO PEÃO Hoje é dia de rodeio Segura peão Que hoje, hoje é dia de rodeio Felicidade, só conheci Depois que eu encontrei você Estou rindo à toa Sou outra pessoa Só quem me conheceu antes de você Já pude perceber o quanto mudei Você veio pra mudar o meu destino Você, menino, um sonhador Tirou do meu coração a tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias e da solidão Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah, como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo atente